Fala pessoal, Thiago Spiked aqui com uma novidade e também análise pra vocês disso daqui ó A gente refeite o negócio? Quero mostrar Como é que... é o plástico, é pronto, é ser melhor Artist Pro 14, 14, Generation 2, Generation 2, desenho, display da XP-Pen Chegou pra mim esta belezinha aqui, este item maravilhoso, novo, lançamento aí Da XP-Pen, com uns diferenciais muito interessantes Que é a canetinha, que ela tem o dobro de precisão e pontos de pressão Comparado com os modelos anteriores Sendo uma inovação no mercado até o momento da publicação deste vídeo, tá? Não tem nenhuma outra caneta com tantos pontos de pressão Como desse novo modelo aqui, da Artist Pro 14 Segunda geração, também a tecnologia X3 que eles falam ali E eu vou fazer um unboxing e testar pra vocês conhecerem este produto aqui Já agradeço novo de cara o pessoal da XP-Pen Pela parceria aí mais uma vez, né? Que eu posso demonstrar este produto pra vocês E vamos lá, tá? Não só isso, mas também recebi aqui deles ó De presente aí um suportezinho pro... Pra nossa mesa E veio também esta caixa aqui maravilhosa Muito bonitinha que eu vou mostrar depois também pra vocês o que tem nela Mas vamos logo aí pra display pra vocês verem Eu vou fazer o unboxing aqui mesmo porque tem mais espaço, tá? Pra vocês verem Então ó Ó, primeiramente tá? A caixa ó Uma baita de uma caixona bonita Tem uma almofada aqui pra eu ter cheirinho de coisa nova E aqui está a belezinha É assim que ela chega pra vocês É uma mesa que tem um tamanho bom Essa aqui é 14 polegadas Aqui na minha mão ó Pra você ver a espessura Ela é fininha, tá? Vou colocar o meu dedo do lado aqui ó Dá pra ver ó É mais fina que o meu dedo Bem fininha mesmo Bem bonita E aqui os outros itens da embalagem, tá? Então tem aqui a tomada, né? As variações de entrada Tem aqui o cabo Fonte dela Aqui a canetinha Vamos começar mostrando o que aqui? Eu vou começar mostrando a mesa em si, vai? Vamos por partes aqui Ó Tá aqui A mesa Vou tirar do plástico Tudo bem Aqui está a mesa Como vocês podem ver Eu vou fazer umas tomadas também Filmando os objetos depois E por gentileza Coloque aí Alternando durante o vídeo As imagens que eu fiz Um preto bem fosco Tem aqui o loguinho Aqui atrás ó Ela tem Os pezinhos né Pra apoiar Tem Uma almofadinha aqui embaixo E um diferencial interessante Que vocês vão ver aqui E também no vídeo ali ó É que aqui na frente ó Ela tem uma curvatura Essa curvatura é pra você ter um apoio ergonômico No seu pulso assim ó Ela não é retona Ela tem essa curvinha Pra É um melhor Melhor apoio aqui né Aqui em cima as duas entradas Tá Então essa é a mesa Agora ó Canetinha Como é que vem a canetinha desse aqui? Olha que Espetacular Esse estojinho ó Estojinho de metal Veio aqui Ó Apertou uma vez Saiu aqui ó Essa é a canetinha Da tecnologia X3 Essa é a caneta Que tem aí O dobro de pontos de pressão Em comparação com as outras né Ela é toda emborrachada Aqui no corpo tá Tem uns dois botões Como sempre Tem a borrachinha atrás Esse estojo Vem com algumas pontas adicionais né O que é interessante aqui Nós temos ó Aqui que é a ponta de plástico Vem quatro refis Além da quinta ponta Que já está aqui E essa aqui ó É uma pontinha Que ela parece mais macia Se eu não me engano Ela é de veludo Pra ter uma pressão diferente Quando você desenha Isso aqui também é novidade tá Essa pontinha branca aqui Eu acho que é pra dar mais maciez Né Com a tela E tem aqui um USB Um USBzinho Que vem junto Acho que deve ser pra ligar Ali a distância Acho que ele é o Bluetooth né Deve conectar a distância ali Com o computador né Enfim né Tá aqui o kit de canetinha Vem nesse estojo Muito bonito ó Assim Colocou Fechou Tá aqui ó Não solta Certo? Nesta caixinha aqui O que nós temos Ah Isso é muito legal Galera Isso aqui é sensacional Isso aqui é o que? É um teclado miniatura Tem um botãozinho de giro Tem Três, seis, sete, oito, nove Dez teclas Que você pode programar Com seus atalhos mais usados Ele fica como um periférico Que você deixa do lado Então pra você que trabalha No laptop Ou não quer ficar com aquele Baita tecladão do lado A XP-Pen agora tem Esse material aqui Acho que você liga aqui A luzinha Ele ligou Desligar aqui Já tá até com um pouco de bateria Eu acho que ele detecta A mesa Alguma coisa assim E aí você pode configurar Os atalhos Por isso daqui Não fica toda hora Dependendo aí De Ter um tecladão gigante Do seu lado Essa peça Se não me engano Eles tem até avulso Pra quem quiser Só esse aqui Pra servir de atalho Bem melhor Ter do lado ali Enquanto você desenha Em vez de ficar Com o tecladão gigante Isso aqui é muito show Cara Claro Aqui nós vemos também Um paninho pra limpar Vem uma luvinha Dexp Pen também E o seu Certificado de garantia E o manual de instruções Tem mais uma caixinha aqui Que é isso aqui Tem mais uma caixinha Bastante coisa Ah, outro cabo Esse aqui é o cabo De entrada triplo Que já vem aí Nas outras mesas de display Da Xp Pen Vocês vão conferir Eu achei legal também Que vem aqui A fonte Vem vários padrões De fonte Uma fonte USB Vem aqui Outras entradas também Acho que Pra outros países Né Tem outro país Que você tá E é uma Entrada diferente Acho que pra nós Seria mais essa Essa ou essa São os mais comuns Aí Você só encaixaria Caixa aqui Olha que legal E pronto Aí você usa Pra carregar Sua mesa Assim Bem legal Só puxar que sai Só puxar que sai Então esses são os itens Adicionais Que vem aqui Na caixa Caixona Da nossa Xp Pen E agora Vocês vão ver Eu trabalhando Um pouquinho Nela E eu fazendo Uns comentários Sobre O uso Da mesa Em si Vamos lá Muito bem Vocês estão vendo Eu desenhando Tanto com O software espelhado No caso Clip Studio Que eu utilizei Como também Uma câmera Em cima Pra vocês terem As minhas mãos Eu vou começar Falando um pouco Sobre o uso Dessa caneta Que ela tem o dobro De pressão Das outras E eu tenho que dizer Pra vocês Que eu achei Simplesmente Incrível É de longe A caneta Mais suave E macia Que eu já usei Não sei se acontece Com você Às vezes De estar desenhando Com a mesa Pra quem tem tela Display aí De você por exemplo Puxar um traço E ele fica meio grosso E o grosso fino Ele meio que muda De repente Isso independente De você ter calibrado No software ou não Mas acontece Ele fica tipo Meio gordinho De repente fica só um Sabe aquele rabicho Fininho no final Com essa caneta Isso não aconteceu Inclusive Eu consigo fazer Traços extremamente Finos e suaves Que eu não consigo Com as outras mesas Que eu já usei Então ela é realmente Esse dobro De pontos de pressão Influenciou demais Eu tô fazendo Um pedaço De uma página Do meu novo quadrinho Aqui E eu senti Que até vai fluir Mais rápido Pra eu puxar o traço Eu me sinto Até mais confiante Pra fazer os traçados Com ela Eu acho que A tela display Pra mim O que mais viu Diferença Foi traço Pra quem acompanha O canal há mais tempo Já me ouviu falando Que nas mesas periféricas Eu nunca tive muito problema Com pintura Sempre pintei tranquilo Fiz laço Agora traço Eu nunca me acostumei Nas mesas periféricas Só quando eu comecei Com a display Que eu me senti Mais confortável E agora Com essa aqui Eu me sinto Mais confortável ainda Realmente Com relação Aos pontos de pressão Eu parabenizo A XP-Pen Porque realmente É muito macia Vou dar um destaque Pra outra coisa também Que eu não tinha testado antes Essas pontas de feltro Nessas branquinhas Que ela É um material Meio aveludado Assim né Parece meio tecido Ela vem as duas pontas Como eu mostrei A de plástico E essa de feltro E cara Fica muito mais macio Eu sinto Que eu não estou Riscando a tela Sabe Machucando ali O display Realmente ele desliza E por ter essa ponta Com esse feltro Ele tem um pouco Mais de atrito Como se fosse um paninho Que você está passando Na tela O que me deu Uma sensação Pelo menos pra mim Melhor Porque o plástico No plástico Parece que ele escorrega mais Agora esse feltro Ele puxa um pouquinho mais O que me dá Uma sensação Mais de atrito O que me faz Lembrar mais Eu estar utilizando Um lápis de verdade Ou uma caneta de verdade No papel Então duplamente Pra mim Usar essa ponta de feltro Mais esse dobro De pressão Olha Eu acho que Foi o que chegou Mais próximo De eu sentir Que eu estou Realmente Num papel aqui Tá Com relação a tela Eu achei que o brilho Tá bom A calibração Me pareceu boa Claro que tem aí As preferências De alguns Não vi muitas opções Pra você mexer Brilho Contraste E saturação Como se fosse um monitor Mesmo É somente Mais ou menos Intensidade Que eu mexia ali Nos botõezinhos De aumentar Mas eu não achei A calibração ruim Não Me pareceu Que tá ok Até porque Quando eu faço cor Eu costumo me orientar Mais pelos números Eu não vejo Tanto pela cor Da tela Porque Isso sempre acaba Valiando de tela Pra tela E mesmo quando imprime Depende do dia Que você imprime Dá uma leve diferença Então Eu costumo me orientar Mais pelos números Mas isso eu sei Que sou eu A maioria Acho que deve Ver mais a tela Mas eu achei O que? Não me pareceu Descalibrada Quando eu deixei Ela no No médio Achei até Que a luz Estava muito forte Eu reduzi um pouquinho Pra mim É suficiente Assim Tá A borrachinha atrás Também ok Me pareceu Beleza Enquanto eu estava Usando A caneta Ela tem Uma borracha Toda ao redor dela Que é bem macia E realmente Me dá uma sensação Muito Assim Muito macia Muito suave Quando eu estou desenhando Com essa aqui Eu realmente achei Bem Bem gostoso De trabalhar A canetinha Ela é boa também Assim Não vi nenhum Problema no uso Tá O driver também Eu baixei ali No site Mas nesse momento Quando eu fui baixar Eu peguei Consegui pegar O da Artis Pro 14 Mas pode ser Qualquer uma Tá 16 Outros tamanhos Também Que é o mesmo driver Tá Inclusive eu ficava Abrindo o site Ali Popava uma janela De propaganda em cima E eu tive que Clicar meio rápido Lá pra fazer Mas consegui No fim Era o mesmo driver Foi só Frescura minha Então você pode baixar O da 16 Que é o mesmo driver Ele funciona do mesmo jeito Tá Muito fácil Instala Só reinicia E já vai pro abraço Tá Eu falei pra vocês Que ela tem essa curvatura Na base dela O que deixa bem limpo Não fica aqueles botões laterais Tem gente que usa Eu particularmente não uso Eu nunca tive uma com botões laterais Eu senti que Ela por ser mais fininha Também Não fica aquele aspecto De trombolho Sabe Mas no meu caso A inclinação padrão Que já vem Eu achei meio inclinado demais Eu Peguei também Esse suporte Da XP-Pen Que eles me mandaram E aí eu consegui Colocar uma inclinação Um pouco mais alta Eu uso ela Mais a 45, 60 graus Assim Um pouco mais reta No meu caso Tá Mas esse é de gosto Tem gente que gosta De usar ela bem deitada Eu uso ela um pouquinho Mais de pé Mas no meu caso Eu precisei É Precisaria E precisei Desse suporte Pra ter uma opção Mais inclinada Se você deixa Mais deitada Você pode deixar Só a padrão Que já vem ali Com a mesa Também Tá Mas se você gosta Mais reto Você vai ter que Providenciar aí Um suporte Pra deixar ele Mais em pezinho Uma observação importante Essa que eu tô usando É de 14 polegadas É E parece que esgotou O estoque até Nos Estados Unidos e Japão Então assim Tá fazendo bastante Sucesso lá fora O que eles tem É de 16 polegadas Que vai ser lançado Oficialmente no dia 16 de agosto Né No dia de hoje Que esse vídeo Tá indo pro ar Tá Essa caneta é a X3 Pro Que é a tecnologia deles Né Nova de caneta Aí Tem essa sensibilidade De 16 mil pontos de pressão Que é o dobro Antes tinha 8 mil Foi pra mais de 16 mil Não é à toa Que eu senti ela tão assim Smooth Né Suave Tudo Permite você também Tem um maior controle Tanto pra pintura Aerógrafo Tudo mais Né Vocês tão vendo Mas eu fazendo line art Né Mas Com relação a pressão E tudo mais Nossa Realmente é uma caneta Incrível Né Essa tela Pessoal Parece que ela tem um tipo De um vidro antirreflexo Então por isso Que você vê a cor Bem melhor Assim né E parece tão Tão suave Né E tenho que falar também Da teclinha de atalho Tá Que você pode ligar Tanto no cabo Mas ela também tem bluetooth Aquela pecinha avulsa Ela não é exclusiva Pra essa mesa Não Você pode comprar Esse acessório Separado E utilizar No seu notebook Ou com outro modelo De mesa Uma extensão Do teclado Né Então aí Você mesmo Configura ali Você pode colocar Os atalhos Que você mais usa Tem também O botãozinho de giro Isso pra quem Desenha no notebook Ou no smartphone Ou se você usar Tablet como tela Também É maravilhoso Né Porque não usa Aquele baita Tecladão Do lado Você só coloca Os atalhos Que você mais usa E corre pro abraço Né Bem legal mesmo Então assim Com relação ao uso A tecnologia em si Gente Tá aprovadíssimo Vai ser a minha mesa Oficial agora Tá É Eu tô usando a de 14 polegadas Mas vai ter outros tamanhos maiores E é Vou ficar com essa mesmo A minha mesa antiga agora Que eu tenho uma grandona Vai virar monitor Né Pra eu ter duas telas aí Com certeza Já adotei ela como a principal Porque De alguma forma Acaba agilizando o trabalho também Porque eu sinto mais precisão No meu traçado Tá Agora Observações importantes Tem uma coisa Uma situação que eu passei aqui Na hora de eu instalar a mesa Não posso deixar de falar isso Tá Os cabos que vieram Veio pra mim aqui Os que estão vendo na imagem Que você vê no site Ali Que é o cabo USB-C Que é o mais comum De celulares mais modernos Né Ele vem um USB-C Com USB-C Outro USB-C Com USB-C Com USB-C Com USB-C E uma extensão de USB Além das tomadas Conforme vocês viram no unboxing Né Só que O meu gabinete Meu computador antigo Ele não tem entrada USB-C Ele é velho Né Ele precisa da entrada HDMI E pra quem viu Meu outro review Era comum vir aquele cabo 3 em 1 Da XP-Pen Que tinha entrada HDMI Um USB E um USB de força E não veio esse cabo Na minha Então fiquei um tempão Aqui testando Vendo formas de instalar E eu não conseguia Ligar No meu PC Eu tive que pegar O cabo Da minha outra mesa Pra usar Aí funcionou normal Eu tentei ligar Também nos meus notebooks E eu não consegui Com os cabos Que vieram Tá Eu acho que é porque Os meus notebooks Eles são meio antigos Embora tenha entrada Ali de alguma forma Ele não Não ligava a tela Ele ficava sem sinal Né E É uma coisa Quando eu tava instalando Fiquei um tempo Quebrando a cabeça Aqui Até ia perder ponto Nesse sentido Mas Vocês estão vendo Uma imagem aí No site oficial Da XP-Pen E você escolhe Se ele vem sem O cabo 3 em 1 Ou com o cabo 3 em 1 Vê que ele aumenta Um pouquinho o preço Vocês estão vendo Né Se você for comprar Não deixa de selecionar Pra vir com o cabo 3 em 1 Porque Se você tem um Aparelho Que ele Não é tão novo E não tem essa entrada USB-C Você não vai conseguir Ligar sua mesa Você vai ter que comprar Um cabo a parte E isso pode ser Meio frustrante Se você não souber Então aqui eles deram Essa opção Mas a que veio Pra mim não tinha Esse cabo Né Eu vou ter que potenciar Um outro aí Né Das outras mesmas Pra poder usar É É uma coisa que Aqui ia perder ponto Né Mas como foi avisado Que tem essa opção aqui Então é só ficar atento Pra você não Acabar pegando Sem o cabo Né Ele encarece Um pouquinho a mais Aí Mas Se você Não escolheu Cabo 3 em 1 Vai comprometer A sua instalação Se você não tiver Um notebook Mais moderno Ou Uma entrada No computador Que tem ali A entrada USB-C Tá Eu acredito Que lá fora Né Nos Estados Unidos Japão Todos os computadores São bem mais modernos Né Aqui no Brasil Que a gente usa O mesmo PC Há 10 anos Né Então A gente precisa Desse cabo 3 em 1 Na minha opinião Podia já vir com ele Né Na base Porque o cabo 3 em 1 Ele serve em qualquer Computador Né Podia já ter vindo Mas não veio No meu caso Veio o modelo Mais recente E eu tive que Pegar o cabo Do outro aqui Então só toma cuidado Com isso Se você for comprar Seleciona o cabo 3 em 1 Para não comprometer O seu uso Tá legal A única observação Que teve Gente Eu achei Incrível A mesa De um modo geral A tecnologia Assim Maravilhosa Tá de parabéns Eu adorei É minha mesa titular Já consegui o cabo Então tá tudo tranquilo Só se atentar com isso Tá O painelzinho O mini tecladinho Também maravilhoso Esse estojo Com a Com a caneta Também maravilhoso Excelente Muito fácil De instalar De pegar o driver De sair trabalhando Realmente É um investimento Assim de primeira linha Da XP-Pen Fico muito feliz De ter a oportunidade De usar um produto Como esse Eu adorei Em todos os sentidos Tá E fica a minha sugestão Aqui Se você quer investir Em uma mesa digital Com tela display Né Veja que Assim Ele é um Claro Não é que é baratinho Mas Comparado com Algumas outras Que estão no mercado É um preço Muito mais acessível Para nós E é um equipamento Durável Você vai comprar Para usar Durante bons anos Não é um negócio Descartável Portanto Se você está Reservando um valor Para isso Considera sim Essa mesa Da Artis Pro Geração 2 Com a caneta Com 16 mil pontos De pressão Porque É muito diferente Fazer traço Com isso daqui Tá Tem até alguns detalhes Aqui de inclinação Retração também Isso muda Na hora do toque Mas Eu realmente Fiquei bem impressionado Com a tecnologia Meus sinceros Parabéns Para a XP-Pen Por essa Inovação Aqui Neste produto Beleza pessoal Então esse foi o review Dessa Artis Pro 14 Essa belezinha Aqui da XP-Pen Lançamento Para vocês E agora Vou mostrar também Alguns itenzinhos Adicionais Que eu recebi aqui Como Esse Portable stand Aqui Que é o suportezinho Eu já abri Ele aqui Me enviaram Ele é todo metálico Você abre assim E aí aqui atrás Você tem as opções De suporte Então você Dobra ele E encaixa Aqui E fica aí Com várias opções De altura Para você Mais inclinado Ou menos inclinado Ele é todo metálico Bem resistente A parte aqui Que apoia a mesa Ele é emborrachado Para não danificar Não riscar Muito bonito Muito bem feito Também disponível Para vocês aí Obrigado Exitem Por este item Também Aqui atrás Emborrachadinho Também Para não deslizar E não riscar A mesa Bem bonito Bem bacana E ele vem aqui Dentro desta Embalagem Para proteger Aqui Você guarda Aqui Para ele não ficar Fazendo barulho Vem aqui Dentro desta Embalagem De tecido Guarda Assim E está lindo Cara Lindão Aqui Guardado E eu recebi Também Este E tem aqui Esta caixa Com a raposinha A fênix Que é a mascote Da XP-Pen Vamos ver O que tem Nesta brincadeira Bonita Olha só Que legal Abrir Aqui tem Três caixas Dentro da caixa Todas muito bem Ilustradas Estão bem encaixadas Que eu até demorei Um pouquinho Para tirar Olha que caixa Bonitinha Da XP-Pen Aqui com o mascote Aqui dentro Nesta caixa O que é que tem? Olha só Tem isso aqui E tem Isso aqui É Isso aqui É uma bag Da XP-Pen Vamos ver a bag Deles Aqui Muito bem Embaladinho Que legal Olha Phoenix Art World É uma bag De tecido Impressa No círculo Olha tem aqui True Dream Brave Linda sacolinha Aqui que eu recebi E esse item Aqui É um Chapéu Um chapéu Olha Tem impresso Aqui dentro Também E aí Ficou bem Chapéu O chapéu É legal Só não sei Se fica bem Em mim O chapéu É legal O chapéu Agora tem Essa outra caixa Aqui Um barulho Que tem aqui Será que é um sino Será que tem aqui Abre Abre Ah Que legal Gosto Tem Um Squeeze Não Uma garrafinha E vem até Com um canudo Metálico Ecológico De alumínio Galera Alumínio Dentro também Eu vou tomar café Aqui Para fazer o seu shake Para fazer o seu energético Está aqui Deskipen Gravadinho Também Com a Fênix A personagem Bem legal Bem legal mesmo E Tem esse aqui Também Que é um Deskpad Esse aqui está escrito O que é O que é um Deskpad Tiago É uma É um tapete Tapete de mesa Vou mostrar para vocês Aqui É um tapete De mesa Que você coloca Para apoiar A sua mesa Tudo e tal Tem vários modelos Você pode deixar Dos dois lados O rosa Ou o verde Que são as cores Dessa temporada Da Xp Pen Muito bonito Bem gostoso Cheiro de Coisa nova Costuradinho Muito legal E aqui É só um isopor Para proteger E esses foram Os itens Da Xp Pen Que eu recebi Olha só Deixa eu tirar Esse chapéu Aqui O chapéu Não sei se ficou Muito bom Mas o chapéu É muito legal Adorei Adorei Acho que eu vou Deixar ele para sul Gente Então foi isso Quero agradecer Muito Xp Pen Mais uma vez Pela parceria Pela confiança Xp Pen Nossa parcerona Da Crase Studio Editora Para quem foi Na Comic Con Ano passado Sabe que a gente Estava lá de parceiro E tenha certeza Que a gente vai repetir Essa dose Esse ano Você está vendo O vídeo hoje Fica de olho No Instagram Da Xp Pen Porque vai ter Uma surpresa Hoje lá Se você não está Seguindo os caras Sigam eles Porque ali no Instagram Vai ter aí Uma transmissão Ao vivo Com brindes Sorteios E tudo mais Então Vai ser ao vivo Aproveita Que você pode Ganhar uns itens Quem sabe Eles não sorteiam Uma dessa aqui Quem sabe Não rola um concurso Desse aqui Lá para vocês Então segue aí A Xp Pen Hoje Agora mesmo Ali no Instagram Para você ter a chance De ganhar algum Desses brindes Aqui cara Olha só que loucura Beleza Então obrigado Para quem assistiu Não esquece do like Comentário Joinha Qualquer dúvida Que você tiver Escreve aqui nos comentários E a gente se vê Nos próximos vídeos Um grande abraço E estamos conversados Por enquanto Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto